Benjamin não acredita que o Moleza consiga se comunicar e, ao disputar a mochila com Nina, acaba jogando Moleza contra a parede. Fafá leva Moleza no veterinário, acompanhada por Nina e Benjamin. O Moleza fica internado de mentirinha para acalmar as crianças. Norma dá aulas de boas maneiras para as meninas e pega no pé de Ana de forma excessiva. Os Luízes acusam Felipe de entrar na toca, mas Pedipeste sabe que foi André quem liberou o acesso para Ana e ameaça contar a violação da regra. Ana se incomoda com as atitudes de Norma e se impõe, alegando ser a dona do colégio. Fafá retira Moleza do Pet Shop Bolhas & Bolhas sem avisar ninguém. Norma diz a Pilar que Ana a desrespeitou na frente das outras alunas. A cena em que Benjamin, sem acreditar na habilidade do Moleza de se comunicar, o joga contra a parede enquanto disputa a mochila com Nina, é um ponto central do episódio. Esse momento mostra o conflito entre a descrença de Benjamin e o cuidado de Nina, e o fato de Moleza acabar no veterinário traz um tom de preocupação para a história. A internação de Mentirinha revela o lado protetor dos adultos em relação às crianças, tentando acalmá-las, ao mesmo tempo que destaca o forte laço emocional que os personagens têm com o animal. Ana, a personagem principal, enfrenta desafios tanto dentro quanto fora do ambiente escolar. O confronto entre ela e Norma é especialmente significativo. Norma, ao dar aulas de boas maneiras, acaba pegando no pé de Ana de maneira excessiva, o que reflete as tensões entre as diferentes visões de mundo. Ana, ao se impor como a dona do colégio, reafirma seu papel de liderança e sua força, mesmo diante de figuras de autoridade. Isso mostra como Ana, apesar de jovem, tem uma personalidade forte e está disposta a defender seu espaço e suas convicções.